As imagens contidas nesta matéria pertencem ao ateliêdocarro.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Ford Ka segunda geração, um compacto com jeitão de subcompacto. O modelo chegou ao Brasil em 1997, produzido sobre a plataforma da quarta geração do Ford Fiesta, o MK4. Um modelo equilibrado, equipado inicialmente com um motor 1.0 Endura de 53,5 cavalos da gasolina e torque máximo de 7,86 kgf a 4.000 rotações por minuto. A montadora também disponibilizava a opção com motor Endura 1.3. O modelo chegou aos concessionários um ano após o lançamento do irmão Ford Fiesta, que era posicionado economicamente um degrau acima do Ka. Ambos os modelos fizeram com que a montadora Ford do Brasil entrasse pela primeira vez no mercado dos compactos, assumisse uma posição consolidada no segmento dos populares 1.0. No início da década de 1990, a marca, sem um compacto, brigava no segmento dos modelos 1.0 com o desconcertado Scorch Hobby, um modelo que havia sido projetado para ser um médio de luxo ou esportivo de alto custo. Mas como diz o ditado, quem não tem cão, caça com gato. Ambos os modelos, tanto o Ford Fiesta como o Ford Ka, foram um sucesso imediato. Nunca lideraram o mercado como o nacional mais vendido, mas sempre figuraram entre os 5 ou 10 mais emplacados durante a década de 1990. E aos moldes do Ford Corsair, Del Rey e Scorch, durante a década de 1980, os novos compactos sustentaram a montadora no Brasil. O Ford Ka, segunda geração, chegou em 2007 como modelo 2008, um pouco maior que o primeira geração e com um espaço interno bem mais interessante. O porta-malas saiu do apertado 186 litros para 263 litros, agora impulsionado pelos motores Zetec Rocan Flex 1.0, de 73 cavalos no álcool, e o Zetec Rocan Flex 1.6, de 110 cavalos no álcool, que fazia o compacto acelerar de 0 a 100 em 11,5 segundos. Um boato que rodou o Ford no Brasil no lançamento da primeira geração do Ford Ka era que o projeto havia sido roubado da Volkswagen durante a parceria Ford Wagen-Auto Latina, que lançaria o modelo no Brasil com o nome de Fusca. Mas não passou de uma fofoca absurda. O projeto Ford veio da Europa e nunca teve nenhum vínculo com a montadora Volkswagen. O exemplar da nossa matéria é um Ford Ka, 2ª geração do ano de 2009, a versão 1.0 Flex, um modelo que ainda permanece com 5 pneus de fábrica, sendo o estepe sem uso e o escapamento original Ford. É o chamado polivalente, tanto atende o mercado de seminovos como de carros clássicos. A ficha técnica do exemplar da nossa matéria é o Ford Ka 2009 1.0 Flex, equipado com motor Zetec Rucan de 73 cavalos no álcool, 69,3 cavalos na gasolina, torque máximo de 9,3 kgf no álcool e 8,9 kgf na gasolina, a 4.750 rotações por minuto, velocidade final real de 160 km por hora e aceleração de 0 a 100 em 15,5 segundos. Quanto ao consumo, na cidade faz uma média de 7,4 km por litro com álcool e 9,6 km por litro na gasolina. Na estrada faz 10,6 km por litro no álcool e 13,8 km por litro na gasolina. Pessoal, este vídeo vai ficando por aqui, mais uma vez muito obrigado, visitem o motor tudo.com e visitem o motor tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.